E aí pessoal, eu tenho esse filme aqui pra comentar com vocês, A Little White Lie, que não sei bem como que eles traduziram pro português, mas enfim, é uma comédia assim bem engraçada, digamos assim, que tem aí o Michael Shannon, a Katie Hudson, o Ben Johnson, é isso, Don Johnson, e entre outros atores famosos e nem tão famosos, vamos dizer assim, mas é bem interessante esse filme porque a gente tem o Michael Shannon dizendo que ele é o Shriver, que é um escritor muito famoso e eles têm ali uma coisa ali de, como se fosse uma editora e tal, e querem chamar esse escritor que nunca apareceu no público pra realmente dar uma entrevista, assim, ao vivo pela primeira vez. E ninguém tá acreditando que ele vai ir, então a mulher foi escrevendo, foi escrevendo para vários Shriver, até que encontrou esse que era um síndico e resolveu tomar a forma desse escritor e ele vai caindo cada vez mais em mais problemas querendo se passar por esse escritor. Então é bem cômico, assim, bem divertido esse filme.